Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Simbora meu parceiro, tio do Fernando, bora o patrão Gabiano Carvalho, e chorou papai, tchau Solinho pra bater o faro, eita, chama, vai Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra ruer Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Paredão do Escovidu Chama papá Caminhão MD Bordões Caminhão PD Quando vem essa boquinha...